Meus queridos e amados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor, que o Senhor Jesus neste dia possa agir maravilhosamente em todas as áreas da sua vida e em todas as áreas da sua vida o Senhor Jesus possa o abençoar, possa prosperar, possa suprir, para que você tenha recurso com abastância para sobreviver na terra dos viventes até o dia da volta de Cristo. Servindo a Jesus com seu coração, cheio de credibilidade, cheio de firmeza, cheio de sinceridade, cheio de temor, cheio de unção, cheio de graça, cheio de virtude, cheio de força, cheio de apoio de Deus, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito de Deus, cheio das confirmações do Senhor para a sua vida, que neste dia os céus possam se abrir sobre você, liberando da parte do Senhor muitos milagres para a sua vida, muitas bênçãos para a sua vida, muitas vitórias para a sua vida. Diz as escrituras sagradas, tudo que pedis em oração, crindo recebereis, diz as escrituras sagradas, tudo é possível para o que crêem. Meus queridos e amados irmãos, espiritualmente falando, eu consigo ver em Deus, muitas respostas para a sua oração. Meus queridos e amados irmãos, espiritualmente falando, eu consigo ver em Deus, muitos refúgio para você se refugiar de todas as lutas, de todas as aflições, de todas as dificuldades. Meus queridos e amados irmãos, espiritualmente falando, eu consigo ver em Deus, a fonte da sua vitória, a fonte do seu sucesso, a fonte do seu milagre, a fonte da sua bênção. Meus queridos e amados irmãos, que neste dia, de todo o coração, você possa crer, você possa acreditar, você possa confiar no Deus que fez os céus e a terra, porque o Deus que fez os céus e a terra, neste dia, está operando na sua vida, está realizando na sua vida, muitas maravilhas. Meus queridos e amados irmãos, diz as escrituras sagradas, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o seu coração. Meus queridos e amados irmãos, quem sabe você tem grande sonho, quem sabe você tem grande expectativa de dias melhores, quem sabe você tenha grandes projetos para ter uma vida muito próxima. Quem sabe você tem grandes projetos para ganhar multidões de alma para Jesus, quem sabe você tem grandes projetos para trabalhar na obra de Deus, e você olha para si, você olha para os seus projetos, E você vê que não tem recurso para dar andamento aos seus projetos, para edificar os seus projetos, para realizar os seus projetos, neste dia, baseado nas escrituras sagradas, eu te digo, o Deus que fez os céus e a terra, Aquele que diz, aquele que diz, eu tenho todo o poder, nos céus e na terra, fala ao seu coração, desta seguinte maneira, o passo ideal, para que seus projetos de vida, seja especificamente, seja maravilhosamente, seja tremendamente, edificado. O primeiro passo é crer no Senhor vosso Deus, de todo o coração, o segundo passo é pegar todos os seus projetos e aplicar na mão divina, na mão poderosa, na mão tremenda, na mão maravilhosa, do Deus que fez os céus e a terra. O quarto passo é esperar o momento de Deus, agir na sua vida, meus queridos e amados irmãos, muitas vezes as nossas ansiedade, fala mais alto do que a nossa fé, muitas vezes as nossas precipitações, fala mais alto do que a nossa fé, muitas vezes a nossa carne, fala mais alto do que a nossa fé, Mas senhoras e senhores, Deus não age desta maneira, Deus age da maneira dele, Deus age conforme a vontade dele, porque da maneira dele, e conforme a vontade dele, tudo acontece maravilhosamente, sem previsão de erros, meus queridos e amados irmãos, você que está com seu coração, cheio de expectativa, Assim diz o Senhor para você, não te precipite, não se angustia, não fica ansioso, tenha paciência, porque segundo as escrituras sagradas, o tempo é um governo de Deus, para controlar todas as coisas, debaixo do céu. Meus queridos e amados irmãos, segundo a palavra de Deus, para cada projeto seu, há um tempo determinado, há um tempo de determinação, para que haja edificação, nos seus projetos, tenha paciência no Senhor, espera o momento certo, porque no momento certo, nos seus projetos, ser edificado, pode ter a certeza, o diabo vai ficar envergonhado, e você vai ficar honrado, para a glória de Deus, lança os seus projetos, lança os seus projetos, porque o Senhor, já tem todas as estratégias, já tem todo o relatório, de como trazer a existência, a edificação, de todos os seus projetos, crie que a vitória, vai vir, vai vir para a sua vida, meus queridos e amados irmãos, quem sabe o desânimo, tem desido para os seus projetos, seus projetos não vai à frente, quem sabe as maus expectativas, tem falado para os seus projetos, os seus projetos serão sempre frustrados, quem sabe a sua falta de bom recurso, fala para os seus projetos de vida, os seus projetos de vida, é um projeto falido, é um projeto pobre, é um projeto miserável, é um projeto que não vai, que não vai para frente, mas neste dia, o Senhor manda te dizer, para os seus projetos, eu tenho um recurso total, para edificar todos os seus projetos, eu posso fazer, que os seus projetos, seja realizado, da melhor maneira possível, com muita facilidade, não desista dos seus projetos, em favor dos seus projetos, passa a ter uma vida de oração, passa a interceder, em favor dos seus projetos, porque o milagre de Deus, vai vir sobre os seus projetos, e você vai ver, ao vivo, o sucesso, dos seus projetos de vida, em nome de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores. Glória a Deus, Jesus!